Música Ele é cadeirante, um sorriso no rosto que contagia muita gente. A cada um de nós cabe levar um pouco de alegria, de otimismo para todos. Atleta de rugby, em cadeira de rodas, mestre em educação física, Luiz Cavalli, que trabalha no Centro Paralímpico Brasileiro, participou da comemoração do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência na sede do SEBRAE São Paulo. Eu entendo que esse evento tem uma característica de trazer a reflexão. Então, acho que o SEBRAE foi muito oportuno, muito feliz na escolha do tema, na escolha dessa fala. Todos nós temos a nossa dose de responsabilidade. as empresas cumprirem, sim, a lei de cotas, aquelas que estão com mais de 100 funcionários, as empresas menores que cuidem da acessibilidade, da forma de comunicação com as pessoas que vão procurá-las, com seus clientes, e as próprias pessoas com deficiência, e todos nós tendo ou não deficiência, buscarmos nos relacionar de maneira melhor uns com os outros, né? Buscando o melhor convívio, a melhor tolerância. Lembrar que a regra de ouro é sempre fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. Marina Alva Cruz, secretária adjunta de Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, também conversou com quem esteve no auditório da sede. Primeiro, entender que inclusão é uma via de mão dupla, que cada pessoa tem que fazer a sua parte. Nós temos muitas leis no nosso país, mas se cada um não fizer a sua parte, essas leis não vão servir para nada. Então, para que a gente tenha inclusão de verdade, que cada um possa contribuir com esse processo, a gente precisa primeiro conhecer quem são as pessoas, as suas habilidades, as suas competências, o seu potencial. Precisa dar oportunidades, igualdade de oportunidades, respeitar as diferenças e não fazer nenhum tipo de julgamento. Eu acho que agindo dessa forma, a gente elimina a maior de todas as barreiras, que é a barreira da atitude. E aí, olhando o cidadão com deficiência como um ser humano antes de qualquer coisa, entendendo que a deficiência é apenas uma entre tantas características que a gente tem, com certeza esse processo vai ficando mais natural. Então, que a gente possa ter mais igualdade de oportunidades e equidade, entendendo que nem todo mundo precisa da mesma coisa, e que nem todo mundo vai fazer as coisas do mesmo jeito. Então, bora fazer a nossa parte, bora ter mais atitude, porque é de atitude que o nosso país, a cidade de São Paulo, que o mundo precisa. A data foi escolhida a dedo. 21 de setembro, dia da árvore, próximo ao início da primavera, quando as flores aparecem. Por isso, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência é nesta data, de nascimento e renovação. A ideia desse evento é trazer reflexão para todos nós, funcionários, pessoas com ou sem deficiência, da necessidade da nossa atenção para as necessidades das pessoas com deficiência, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente externo. A gente tem funcionários com deficiência, a gente tem estagiários com deficiência, as pessoas têm na família pessoas com deficiência, e traz essa reflexão, usando o mote do dia, a importância de momentos para ir refletir.